O rum de nois passa nois sempre bolados, bico fica doido Se não dá de evoco, nois tá de Audi R8 Vai cortando de giro na nave, a novinha vai passar mal E se a inveja bater, nois vai passar no grau É no banco de trás do carro que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal Uma cama de casal Antigamente, tá ligado, parceiro? As lágrimas já regaram o meu sofrimento E hoje em dia, parceiro A dose de Chandon rega o meu sucesso O brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento Nós estamos juntos Levanta o copo pro alto e faz o brinde a prosperidade, parceiro Vem que vem, né? E aí A tratada de exemplo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau